Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Durante todo esse tempo juntas e juntos, você já bem sabe aí na sua casa o quanto eu prezo o respeito às diferenças, a diversidade do mundo e do comportamento humano, que pra mim são a própria riqueza da vida. Mas eu não estou sabendo lidar com uma cena que me incomoda cada vez mais e profundamente, quando, sem querer, eu observo alguém jogando lixo na rua. A gente já sabe que é crime ambiental e que algumas cidades brasileiras até multam as pessoas para advertir a população sobre o quão inadequado é esse comportamento. Que no fundo, no fundo, também sabemos, é uma questão muito mais complexa de cidadania, de educação, de políticas de conscientização. Mas, na minha opinião, é também uma daquelas situações que podem ser alteradas se a gente se vigiar para não fazer isso no automático, como se não houvesse consequências. Não tem um cesto por perto? Segura um pouquinho, guarda na bolsa aquele pedaço de papel, a notinha da compra, aquela embalagem que depois vai para o lixo. Mas largar por aí não vale. Simplificando tudo, acho que o mais correto é agir nos lugares públicos como se estivéssemos na nossa casa, onde não dá pra sair deixando lixo ao acaso. É lembrar, só lembrar, que moramos todas e todos no mesmo planeta, uma grande casa que merece todo o cuidado e todo o respeito do mundo. Sempre juntas, sempre mulheres.